Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter 2ª edição nesta segunda-feira, 10 de junho. Veja os nossos destaques. A gente começa com as notícias da Câmara Municipal nesta segunda-feira. A Policlínica de Cidade da Esperança foi alvo da fiscalização dos vereadores da Comissão de Saúde nesta tarde. A infraestrutura do prédio, que está precária, está entre os maiores problemas da unidade. Depois do intervalo, você vai ver que com a proximidade do São João, começa a Feira do Milho aqui em Natal. E também, Comércio Informal registra aumento da procura por artigos juninos. Nós voltamos já. E começou nesta segunda-feira do Milho aqui em Natal. Pelo segundo ano, a estrutura foi montada na marginal da BR-101, próximo à Arena das Dunas. Tarsila Costa tem as informações. Agora a gente muda de assunto para dizer que foi prorrogado para esta próxima sexta-feira, dia 14, o prazo para as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Hugo Fernandes tem as informações. Estamos de volta mostrando o fechamento do acesso à marginal da BR-101 na altura de Potilândia. A alteração do DENIT começou no último fim de semana e já teve motorista furando o bloqueio. Esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. É você que nos acompanha. Obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar nesta terça-feira com mais notícias aqui da Câmara e também da nossa cidade. Tchau.